Ana veio a essa agência do trabalhador em Brasília buscar a carteira de trabalho. Ela precisou do documento para um novo emprego que começa semana que vem e aprova o sistema eletrônico para a emissão da carteira. Além dele ter todos os meus documentos, porque agora o novo tem o título e a CNH, que antes a antiga não tinha. É importante porque registra todos os lugares que eu passei e os empregos que eu atuei. Assim como o documento da Ana, por ano são emitidas no Brasil mais de 4 milhões de carteira de trabalho. O documento continua sendo de papel, mas as informações ficam guardadas em um sistema eletrônico presente em 26 estados. O número é único e os dados do cidadão são cruzados na hora de emitir. A medida evita fraudes, duplicidade do documento e recebimento indevido de benefícios. Apesar de ser um documento obrigatório para todos os trabalhadores formais no Brasil, muitos que solicitam a carteira não vêm buscá-la. Olha a quantidade de carteiras só nesta agência do trabalhador que estão há meses à espera dos donos. Esses trabalhadores vieram às agências, fizeram a sua carteira. A carteira não é entregue imediatamente. Então, nós marcamos um prazo, às vezes de cinco dias, uma semana, para que o trabalhador volte para pegar a sua carteira. E, por muitas vezes, ele não volta e essa carteira fica na agência. No Brasil, mais de 5 milhões de carteiras de trabalho estão à espera dos solicitantes nas superintendências regionais, agências do Ministério do Trabalho e nos postos de atendimento de instituições conveniadas. O estado recordista é o Rio Grande do Sul, com mais de 776 mil, seguido por Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Por exemplo, mudança. O indivíduo tirou uma carteira aqui no DF e mudou, por exemplo, para Paraíba. Então, ele pensa que essa carteira não pode ser pega, que ele não pode receber mais essa carteira. E ela fica guardada aqui no Ministério do Trabalho. A carteira de trabalho garante direitos como férias, décimo terceiro, seguro-desemprego e aposentadoria. Por isso, o governo está estudando soluções para entregar os documentos que foram esquecidos. Segundo o diretor do Ministério do Trabalho, não há um prazo para a pessoa voltar à agência, mas a demora para buscar pode resultar em problemas para os trabalhadores e prejuízo aos cofres públicos. Só para expedir essas carteiras, que nós temos um número de fevereiro de 5 milhões, ficaria acima de 3 milhões de reais para o Ministério a expedição desse número de carteiras.